No dia 1º de agosto, no período da noite, ocorreu esse homicídio aqui em São Miguel, que na verdade, pelas características, foi uma execução. Logo em seguida, uma equipe de investigação já começou a cuidar do caso. Nas primeiras horas, nós já conseguimos alguns elementos que levassem aos autores desse crime e conseguimos, nas primeiras horas, nos primeiros dias, acionar o Judiciário do Ministério Público e cumprimos hoje o mandado de busca e apreensão e o mandado de prisão preventiva de um dos autores. Ele foi preso e com ele foi localizado droga em revista na residência dele. Ele também vai responder por tráfico de droga, uma região de tráfico de droga onde ele mora, aqui em São Miguel do Iguaçu. E apesar de diversas diligências, o outro autor nós ainda não conseguimos localizar. Estamos dando, a partir desse momento, ele como foragido. Vou comunicar tanto o flagrante, como as prisões realizadas. E esse segundo autor vai ser dado por foragido e será considerado foragido para a Polícia Civil aqui de São Miguel. Segundo levantamento feito aqui pelos investigadores de polícia aqui de São Miguel, eles já tinham brigas anteriores. A vítima e os autores, eles já possuíam desavença. E eles chegaram nesse dia lá, sem dar qualquer chance de defesa para a vítima, o executado com diversos disparos de armas de fogo. A população agora pode ajudar na captura desse foragido. Eles podem entrar em contato com a delegacia aqui de São Miguel do Iguaçu, no telefone 3565-8700. Todas as informações serão checadas. Mais uma da prisão deles está em aberto. Quem tiver notícia pode comunicar a qualquer uma das forças de segurança do Estado, que ele será preso imediatamente. Então, vamos lá.